Feliz Natal a todos vocês, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Hoje é dia 25 de dezembro de 2023, dia de Natal. Jesus nasceu, Ele está no meio de nós. Meus irmãos, a Palavra de Deus nos diz, quem não ama não chegou a conhecer a Deus porque Deus é amor. E Deus se fez amor no meio de nós em Jesus Cristo, que nasceu, cresceu, curou, libertou, ensinou. Deu a vida por nossos pecados, por amor a nós. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Seu Espírito Santo sobre nós para que fosse o nosso auxílio para vivenciar, experienciar esse amor em nossas vidas. Isso é viver Natal, é amar como Jesus amou. E para definir o que é amor, que não é paixão, é bem diferente, amor é decisão de viver como Cristo viveu e aquilo que Ele nos ensinou. Para definir o que é esse amor, quero ler para vocês a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Essa é a melhor definição do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ou idoso, ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Cristo, que tem que reinar no coração de cada um de nós. Aí nós vamos realmente viver o Natal. Um santo Natal a você e a toda a sua família, que as bênçãos do nosso Senhor estejam presentes na vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.